Eles são corajosos e enfrentam fantasmas como ninguém. Vamos lá, Ghost Force! Fantasma que transforma todo mundo em balão ou em morcego. Já pensou? Agora, fantasma que muda o nosso humor. Salva a gente, Ghost Force! Isso foi heróico de verdade. Ghost Force, novos episódios. A partir de segunda a oito de agosto no Discovery Kids e também no Discovery Plus.